Garota 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 Diga pra essa madame Essa é a nossa canção Garota Garota Ai eu queria ser disco Pra viver na sua mão E no seu coração Garota 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 Diga pra essa madame Essa é a nossa canção Garota Garota Ai eu queria ser disco Pra viver na sua mão E no seu coração Garota que vende meu disco Por trás do balcão toda prosa Adora Chopin Hein? Conhece de Cornel Rosa A freguesia da loja Lhe tem admiração Eu também faço parte Faço parte dessa multidão Garota 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 Diga pra essa madame Essa é a nossa canção Garota Garota Ai eu queria ser disco Pra viver na sua mão Garota Car Nossa Transcrição e Legendas Pedro Negri